A expectativa sobre o julgamento de Lula em segunda instância é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho, petista histórico de extensa carreira na vida pública. Já foi prefeito de São Bernardo do Campo e ministro da Previdência Social e do Trabalho nos governos Lula. E eu agradeço muito, Luiz Marinho, sua presença hoje. Um dia de muita tensão, de grande expectativa pelo resultado do julgamento de Lula amanhã em segunda instância. A mobilização organizada pelo PT, pelos aliados de Lula, pelos apoiadores, ela está cada vez mais intensa. E a minha indagação é se essa mobilização toda, a reação dos movimentos sociais, se vocês acreditam que possa intimidar os desembargadores que vão julgar Lula. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, espectadores. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Primeiro, a intenção não é intimidar absolutamente ninguém. Até porque desembargador, juiz, ministro, não pode se intimidar com absolutamente nada. O que nós esperamos é que eles julguem conforme a Constituição e o Código Penal. Se o fizer, a nossa certeza é que o presidente será inocentado amanhã. Porque a sentença, eu sou formado em Direito, Maria Lídia, não sou advogado, sou bacharel. Mas fui ler a sentença para ver se a sentença tem alguma consistência. É uma sentença confusa, frágil, cheia de contradições e nenhuma prova. Para condenar, a lei é clara. Então, não basta alguém falar que você é criminosa. É preciso que o juiz, na hora de decidir, apresente as provas cabais de que você é uma criminosa. Bom, Luiz Marinho, eu confesso para você o seguinte, eu não tenho como argumentar com você. E o juiz não pode falar que, mas eu tenho convicção. O juiz não pode ter convicção. Quem pode ter convicção e falar, eu tenho convicção, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. O Ministério Público até pode. O juiz tem que comprovar as provas. E a nossa tranquilidade é porque não existe crime. Porque vasculhar a vida do presidente Lula, de tudo quanto é forma, se o crime existisse, as provas teriam aparecido. Bom, o que eu ia dizendo é o seguinte, aí, se por um lado você fez direito, é bacharel em direito, eu não sou. Então, eu não tenho condição de argumentar do ponto de vista da ciência do direito. Eu sei, entretanto, como jornalista que sou, que não há um consenso sobre tudo isso que foi dito agora por você, porque no direito é isso mesmo. A interpretação da lei, ela varia, conforme o olhar e o enfoque de quem está interpretado. Na eleição penal não tem interpretação. A lei é interpretada, a prova não. A prova tem que existir. Certo. E neste caso, em absoluto, não existe uma única prova. As únicas provas existentes é que a acusação não faz absolutamente nenhum sentido e não para de pé. O caso do Teplex é ridículo, é ridículo o entendimento de que há crime nesse processo. Porque o Teplex, a prova cabal é que é de propriedade da OAS. Até a justiça, sim, o disse. E tem mais contradições na decisão do Moro. Mas, olha... Porque ele teria que julgar casos relacionados a Petrobras. E ele próprio diz que não está relacionado a Petrobras. Então, é caso para nulidade do processo. Certo. Agora, é o seguinte. Está tramitando conforme o preceito legal. Chegou na segunda instância. O preceito legal não está... Os desembargadores vão avaliar aquela sentença do juiz Sérgio Moro. E amanhã nós temos que esperar o resultado disso. Mesmo nas suas palavras, na adjetivação, usando a expressão que é ridículo. E mesmo nas pessoas, outras lideranças que eu entrevistei do PT, muitas aqui, que têm essa convicção que você expressou agora aqui. Mas, é claro que existe uma tensão e também nos movimentos sociais, nas reações, muita emoção. E desqualificação dos desembargadores que vão julgar, dos procuradores do Ministério Público e mesmo dos agentes da Polícia Federal. O que eu indago é se esse tipo de reação, que é permeado pela emoção que envolve a situação, que é grave, se isso não pode ser contraproducente para o próprio ex-presidente Lula, considerando a possibilidade de uma reação corporativa dessas autoridades que estão no exercício das suas funções legais. Deixa eu te dizer... Isso não pode... Lula não corre esse risco? Deixa eu te dizer, eu tenho um fio de esperança que o presidente Lula será inocentado amanhã. Porque se você analisa o comportamento... Só um fio de esperança? Um fio de esperança. Porque há uma pressão grande, especialmente da grande mídia comandada pela Globo, pela condenação. Há uma campanha em curso na sociedade nesse sentido. Mas, analisando o comportamento dessa turma, o relator julga tudo, absolutamente tudo, de acordo com o que o Sérgio Moro decide ou até propõe aumentar a pena. O revisor não tem julgado assim. E pelas decisões do revisor em outras matérias, exatamente igual ao do presidente Lula, ele julgou pela inocência. Então eu tenho um fio de esperança que o presidente Lula amanhã vença por 2 a 1. porque o Gebran, a fundo, se fosse considerar para valer o seu comportamento, ele deveria ter sido impedido, nesse caso, de estar julgando, pelo seu comportamento. O presidente do tribunal nem se fala. O que ele fez não se faz. Não é papel de um presidente do tribunal fazer o que ele fez. Porque fazer manifestação pública praticamente pressionando os embargadores por uma condenação foi o que ele fez, isso é inaceitável, do ponto de vista de uma autoridade jurídica. Agora, vamos aguardar. O que eu falo, pessoal, é o seguinte, nós não devemos sofrer por antecipação. Até porque amanhã está aí. Então temos que aguardar. Poucas horas, né? Estamos a poucas horas. Nós estamos seguros que nós estamos com a tese boa, com o lado certo, com o lado correto. Não há crime, portanto, e não tem crime, não tem prova, portanto, tem que ser inocentável. Nós vamos até as últimas consequências no sentido de todos os recursos cabíveis, do ponto de vista de mobilização e jurídica. Mas aí, em relação aos recursos, eu tenho uma pergunta também. Isso aí é previsto em lei, quando há uma discordância do resultado de uma sentença, utilizar dessa prerrogativa. Esses recursos, vocês entrarão com eles, como já foi afirmado pela própria defesa, por acreditar que Lula possa ser absolvido em instâncias superiores? Claro. Ou, ou, esses recursos são meros atos protelatórios. De jeito nenhum, Maria Lídia. Não, eu queria terminar a pergunta. De uma futura condenação, considerando que Lula é réu em outros casos, e ele também pode ser julgado a qualquer momento. Veja, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós temos certeza, do ponto de vista jurídico, a segurança do ponto de vista jurídico, da inocência do presidente Lula. As outras ações são muito parecidas como essa. E nós já assistimos muitas ações, muitas pessoas, inclusive, serem destruídas e condenadas, e depois prova a sua inocência. Ibsen Pinheiro, lembra? A reportagem da Veja destruiu o Ibsen Pinheiro, depois provou a sua inocência. A Veja não veio recuperar a imagem do Ibsen Pinheiro. Agora, no caso do presidente Lula, nós recorreremos, porque acreditamos a sua inocência, não é meramente só para postergar uma decisão. Nós estamos seguros disso. Portanto, vamos até as últimas consequências. As mobilizações são naturais a acontecer. Uma liderança como o presidente Lula é natural, que atraia multidões para as ruas. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma vigília na sede dos metalúrgios do ABC. O presidente Lula estará presente lá no sindicato, ele vai acompanhar o julgamento da sede dos sindicatos metalúrgios. Ah, então ele não vai a Porto Alegre? Ele está em Porto Alegre hoje. Hoje? Ele volta para São Paulo e vai acompanhar daqui? Vai dormir na capital, provavelmente. E amanhã estará no sindicato, nessa vigília. E à tarde, participará na Praça da República, da manifestação à tarde. Portanto, quem quiser assistir o presidente Lula ou via ao vivo, presente e tal, estão convidados. Eu agradeço muito, Luiz Marinho. Hoje, véspera desse julgamento que atrai a atenção não só do Brasil. Você ter vindo aqui conversar conosco no Jornal do Brasil. Nós estamos serenos, Maria Líria, mas serenos porque a verdade está deste lado. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite.